Venha trazer mais leveza e arte para a nossa programação no Dia da Poesia 2024. Escolha uma poesia, pode ser sua ou de um poeta que você gosta, e se inscreva. Participe de forma presencial em nossos estúdios ou de forma remota, gravando e enviando seu vídeo para a gente. As inscrições e envio dos vídeos podem ser feitas entre os dias 20 de maio e 10 de junho. Mais informações no site tvufg.org.br barra Dia da Poesia ou pelo WhatsApp 629-9181-1406. Estamos te esperando aqui na nossa TV UFG.